Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais! Haha! Hi, guys! How are you? Eu sou o Pedrinho, né? Pessoal, seguinte, bora brincar de esconde-esconde no Talk Life! Oba! Então, vamos lá! Hoje eu tô aqui no segundo andar da nova escola da rua OK! Pessoal, seguinte, vou dar as opções aí onde eu posso estar escondido. Eu posso estar escondido aí no elevador que tá fechado, essa é uma opção! Haha! Bora vir pra cá! Eu posso estar aqui, ó, nesse armário, haha! Também posso estar na passagem secreta, será que eu estou lá? Não sei, não sei! É, vamos pra cá, né? Pro outro lado, posso estar dentro de um desses armários, né? A última vez eu me escondi aqui dentro, lá no primeiro andar. Se você não viu esse vídeo, corre aí que tá muito legal. Onde está o Pedrinho aí na nova escola? Haha! Ou será que eu vim aqui pro banheiro das meninas e tô escondido em uma dessas portas aí? Hein? E aí? Já sabe? Já sabe? Haha! Vamos ver? Então, bora lá! Vou começar aqui pelo elevador. Haha! Não tô, não tô! Ora, armário, armário, claro! Também não tô! Hahaha! Aqui no banheiro... Ai, nossa! Desculpa! Desculpa! Não sabia que você tava aí! Hahaha! Isso foi mal! Desculpa! Não é pra eu ter aberto a tua porta! Hahaha! Ai, pessoal! Aqui, aqui, claro! Lógico! Aqui no esconderijo secreto! Não, não tô! Tá a maior bagunça aí, gente, porque eu já gravei vários vídeos aqui! Hahaha! E no armário, será que eu tô? A minha fantasia aí de dinossauro que eu adoro? Ih, tá! Acho que aqui também eu não tô, não, pessoal! Nossa, olha só! Ah, tô aqui sim! Hahaha! Tava escondido aqui dentro do armário! E aí, conseguiu adivinhar? Conseguiu me achar? Hahaha! Eu espero que sim! Então, foi isso, pessoal! Espero que você tenha gostado aí também! Se gostou, já deixa aí o seu super like! Se inscreve aqui no canal também, pra não perder nenhum dos nossos vídeos! E aí, a gente se encontra, claro, no próximo vídeo! Mas antes, não esquece que você é incrível! Haha! Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!